Música Polícia! 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 Como é que é teu nome? Paulo Júlio Novaes Calma, pra fazer coisa não vai... Deixa eu pegar? Não... Pega a menina ali Pega a menina, pera aí, pera aí Eu sei, eu sei, só vou pegar a menina Bota no sofá, bota no sofá ali Bota a menina sentada